Galo, 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 Galo O sétimo dia de pré-temporada na cidade do Galo foi marcado por trabalhos intensos na academia. Atividade importantíssima de condicionamento físico no começo do ano. Depois, os atletas foram a campo para uma corrida. Dentre eles, o novo zagueiro do clube. Igor Rabelo, de 23 anos, foi apresentado oficialmente pelo diretor de futebol Marques. Destaque do Botafogo na última temporada. O atleta assina contrato por quatro anos e chega entusiasmado. O que é mais impressionado é a estrutura daqui, os profissionais qualificados que tem aqui. Então, tem tudo para dar certo esse ano. O grupo é forte, o grupo é unido. Já percebi isso. Então, a gente vai em luta da conquista da Libertadores. E para brilhar com a camisa do Galo, Igor terá como referência dois jogadores que já possuem grande história no clube. O capitão Leonardo Silva e Hever, que retornou ao Atlético nesta temporada. São dois jogadores experientes, rodados, que com certeza vão me ajudar fora de campo, dentro de campo. Até por eles já conhecerem o Atlético. Então, ficar prestando atenção nas indicações deles para seguir o caminho que eles seguiram aqui no Galo.